Vamos continuar o nosso estudo de concordância nominal, agora estudando os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento concordam sempre em terceira pessoa. Vossa Excelência não precisa incomodar-se com seus problemas. Vossa Alteza conhece muito bem os seus inimigos. Usa um adjetivo referente a um pronome de tratamento, concordará com o sexo da pessoa representada por este pronome. Vossa Majestade está preocupado. Está se referindo a um rei. Vossa Majestade está preocupada. Preocupada é uma rainha. Então observe que o pronome de tratamento, os pronomes de tratamento, eles concordam sempre em terceira pessoa. Essa regra é importante. Muito cobrada nos testes vestibulares. Sós e só. A palavra só, quando for adjetivo, equivalente a sozinho, concordará normalmente com o nome a que se refere. Ela ficou só. E elas ficaram sós. Então concordará normalmente com o nome a que se refere. Quando equivalerá a sozinho. Quando for adverbo equivalente a somente, naturalmente não será variável. Depois da batalha, só restaram, ou somente restaram cinzas. Os artistas só esperam, ou somente esperam, ter seu talento reconhecido. O adverbo só, em geral, pode ser substituído, pode ser substituído por apenas. A locução adverbial a sós é invariável. Gostaria de ficar a sós com você. Eles precisam conversar a sós. Então, locução adverbial a sós, invariável. Substantivo com valor de adjetivo. O substantivo empregado como adjetivo, derivação imprópria, não varia. Mulher monstro, mulheres monstros, blusa vinho, blusas vinho. Tá? Então, substantivo com valor de adjetivo. A chamada derivação imprópria, nesses casos, o substantivo empregado como adjetivo, não varia. Na próxima aula vamos estudar a palavra possível.